Na sua ofensa e na balada Arrumei as balas, mais de uma semana Só falta você me chamar, pra eu fugir com você Fudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei as balas, mais de uma semana Só falta você me chamar, pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês A CIDADE NO BRASIL